A nossa equipa de bordados recebe a imagem a bordar num formato adequado às nossas máquinas. Posicionamos o boné num bastidor e colocamos na máquina. Para o efeito 3D, utilizamos EVA para que a costura ganhe relevo. Após verificar qual a cor da linha e prepará-la, iniciamos a produção. Terminado o bordado, retiramos os nossos bonés da máquina. Aquecemos o bordado para que o EVA se acomode ao design e consigamos retirar o excesso. E finalmente temos o nosso produto final. Legenda por Sônia Ruberti